Não, você tá fazendo como se eu ficasse, mas eu não tô ficando. Toca aqui no meu dedo. Celinho, pra provar, vem. Não, Celinho não. Celinho, não. Não, Celinho não. Celinho não, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, é sério, eu não quero, eu não quero. Ô, Mítico, fala pra ele que eu não quero. Ele quer você, Igão. Eu não quero, eu não quero. Vem, Mítico, vem, você. Ah, o Igão não quer, ele vai em mim, velho. Eu não quero. Bora, você é gostosinho, olha pra mim. Só um. Não, pera, pera aí, não, não, venha me olhando assim. O cara vem olhando no olho, porra. Não, calma, deixa eu botar. Não, 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 não me olhando no olho, porra. De olho fechado, então, vai. Não piorou, velho. Calma aí, essa barba, parece um penteiro de saco vindo na minha, parece um saco vindo assim, ó. Eu tô depiladinho. Nossa. Vai, Celinho, de amigo. Não, pera, não, 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 espera, pera, pera. Calma, 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 deixa eu ver, vou virar isso, compa. Vou virar, vou virar todo mundo junto, então. Bota o teu aí, o Igão. Virou porra, Nilce, deixa eu tomar uma coisa do teu. Ó, prova que tá geladinho, tá mal bom, cê vai gostar. Ai, que dia bom. Vai. Vou esse óculos aqui. Vai, Mitty, que é um selinho, porra. Não, não, mas é só uma pitoca. Só uma pitoquinha. Nossa, não, sim, vai. Biquinho, faz biquinho. Não, pera, não, para de falar. Não dá. Dá sim, que bobeira, vai. Vai. Pera, pera, pera. É só uma boca, outra boca, porra. Pera, pera, fecha o olho, fecha o olho. Não abre o olho, vai abrir. Pera, 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 bota o óculos, bota o óculos, bota o óculos. Vem. Bota o óculos. Vai, tô de olho fechado, não, tá ligado, tô. O arrombado guspiu na minha boca. Puta que pariu. Que guspi, viado. Tá maluco. Gostei desse óculos, é? Ô, obrigado por hoje. Não, mas já... Vocês estão me mandando embora, cara. Vai, fio fuder. Podcast de 20 minutos. Acabou, acabou. Caixa essa porra que é o flow.